Caramba, que tristeza, tem que andar de pés. Olha uma carona agora. Mano, eu vou muito longe, tio. Caramba, que uma carona, mano. Ih, rapaz, olha o tio, tá vindo ali, corre, vai esperar essa carona aí, mano. Ih, rapaz, esse cara vai já querer carona, mano. Já fingi que alguém tá me ligando aqui, foi com pressa. O tio tá falando pra ninguém. E aí, mano, rola na carona essa bicicleta aí. Tá chegando aí, rapaz. As caras ruem, mano. Ih, vai eu, vai eu. E aí O que é isso aí, cara? Deu uma aflição, ele foi embora e me deixou aqui, de verdade.